E o CTA também está participando desta campanha, o CTA que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Eu vou conversar com a Zilene Silva. Zilene, diversos testes estão sendo realizados hoje. Exatamente. Então o CTA veio, saiu do HDT, que é um trabalho também itinerante que a gente faz, e veio para cá, para o CRAS do Araguaia na Sul, para oferecer testes rápidos contra sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C, para em comemoração do Dia da Mulher. Então, para facilitar, a gente trouxe os testes mais próximos das pessoas, daqui do bairro, próximo aqui do CRAS. Então estão tendo essa oportunidade de vir aqui pela manhã. Os testes rápidos, eles são testes super seguros, são testes validados pelo Ministério da Saúde. E esses testes são testes para HIV, que é um teste diagnóstico. Então, se por acaso algum acusar aqui hoje, os testes que a gente trouxe já são testes diagnósticos. Então essa pessoa já vai ser referenciada, encaminhada para o HDT, já com data de consulta agendada, para poder fazer o seu acompanhamento médico e com a equipe. Se por acaso o de sífilis, de hepatite B e C, acusar, der positivo, a gente vai precisar fazer um outro exame, que as pessoas vão ser referenciadas para o Laboratório de Saúde Pública, que fica ali anexo ao HDT, para que façam um exame confirmatório. Porque esses testes são testes de triagem, com exceção do HIV, que é teste diagnóstico. E é interessante a gente falar que existem aproximadamente, segundo a estimativa do Ministério da Saúde, 630 mil pessoas no Brasil convivendo com o vírus. Dessas, só 400 sabem porque já tiveram acesso ao exame, já foram procurar fazer seu exame. Existem 230, então, vivendo no Brasil todo, que ainda não fizeram. Então, por isso a necessidade dessas campanhas que o Ministério disponibiliza. Independente dessas campanhas, o CTA funciona de segunda a sexta, pela manhã e na parte da tarde. Basta que a pessoa leve um documento de identificação, porque é uma recomendação do Ministério da Saúde, por causa do laudo, que é um documento técnico, que vai sair o resultado da pessoa, que foi que deu no seu exame. Então, por isso que a necessidade de levar um documento, com foto. E aí, passar por um aconselhamento, que não é dar conselhos, é uma troca de informações, para que a pessoa saia de lá esclarecida sobre a importância do teste, e os possíveis resultados, e o que ela pode vir a fazer, no caso do resultado negativo, se cuidar novamente, e se der positivo, também ter outro tipo de cuidado, e fazer o seu acompanhamento lá dentro do hospital. Ok, agora, Zilene, você tocou num ponto importante, que é a quantidade de pessoas que tem o vírus e não sabe. Por exemplo, neste Carnaval, foram realizadas diversas campanhas de conscientização, distribuição de folders, também camisinhas. Agora, se aquela pessoa, de repente, vacilou, é importante que ela procure o CTA, para saber se contraiu ou não, como é que está a saúde, e de que forma o CTA realiza esses atendimentos. Exatamente. Como eu falei para você, o CTA funciona de segunda a sexta, manhã e tarde. Então, a gente oferece orientações, e oferece o teste, e oferece os preservativos, masculino, feminino e geolubrificante. Além disso, para as pessoas que brincaram o Carnaval, que muitas das vezes o uso do álcool, o uso de outras drogas, a pessoa perde a noção de certo e errado, e muitas das vezes se expõe a situações de risco, como, por exemplo, relação sexual desprotegida, e aí o perigo depois, a preocupação, no outro dia. E aí, transei com alguém, transei com um, com dois, com três, sabe lá com quanto, e aí, estou ou não com alguma doença. É interessante que a pessoa procure o centro de testagem e aconselhamento, lá ele vai obter todas as informações necessárias, mas é importante a gente frisar uma coisa, se alguém manteve uma relação, por exemplo, hoje, a necessidade, o corpo da pessoa demora, em média, para o HIV, demora, em média, uns 30 dias para poder identificar, que é a criação de anticorpos, a formação de anticorpos. Qualquer corpo estranho que entre no nosso corpo, a gente cria anticorpos contra esses germes que entram. Em relação ao vírus HIV, hoje, esses testes, eles estão em uma alta sensibilidade, alta especificidade, que eles conseguem detectar em 30 dias. Mas existem pessoas, isso a gente chama de janela imunológica, que é o período do nosso corpo para poder, passa a identificar germes que entram no nosso corpo, no caso, para o HIV, 30 dias. Existem pessoas que essa janela imunológica demora um pouquinho mais, 60 dias, 90 dias, por isso que há necessidade dele ir no CTA para tirar suas dúvidas, obter esclarecimentos, e eu tenho certeza que quando ele sair de lá, ele vai saber quais as condutas que ele deve tomar como cidadão para preservar sua saúde.